Técnico Tite, olha o cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Carapel é o nome dele, de bicicleta, olha o carinho do Marcelo, que golaço do Bale! Como é que um jogador desse pode ser reserva no futebol? Olha o cruzamento, a bola vem do Marcelo, mas o que que é isso? Que golaço do Bale, joga muito o Bale, mas joga muita bola, que golaço! Já fez gol desse, casa? Não assim, não assim, mas de bicicleta já fiz, mas não assim, quase igual a cara do Marcelo Ronaldo, né? Júnior, que gol é esse? Que gol é esse, brincadeira! Me explica, como é que um cadastro pode ser reserva? É, mas aí é a questão do treinador, o Zidane fazendo aquele gesto que não acredita no que ele tá vendo, né? Gesto francês também! Tem gesto de francês, ele fala assim,